Música Já de volta com o terceiro e último bloco do Amazônia Mulher Hoje a minha entrevistada é Daila Soares Ela está aqui compartilhando a sua história de vida conosco Ela passou por uma doença no passado Que é a anemia hemolítica autoimune E ela está explicando pra gente como é que foi passar por essa doença Que a princípio não tem cura Mas que a Daila está aqui curada neste momento conversando conosco E sem ainda nenhum indício de que a doença volte né Daila Se Deus quiser não vai mais voltar Graças a Deus Mas Daila o ano de 2003 foi muito conturbado Ela só falou aqui no segundo bloco que queria até já ir embora né Daila Que não queria mais sofrer nem causar sofrimento aos seus familiares Mas tem um momento assim algo que você se recorda que foi o pior de todos Sim Quando cogitaram a hipótese de perca dos meus cabelos Meu cabelo estava caindo muito Por conta da doença Não é característica da doença a perca do cabelo Mas por conta da imunidade estar muito baixa Então meus cabelos foram caindo E caíam muito, muito mesmo Então eu fui ficando um pouco desesperada em relação a isso Principalmente quando a médica me orientou a cortá-los Na época meus cabelos estavam compridos né Geralmente quando eu falo isso as pessoas riem achando que é uma futilidade Poxa vida, você estava com o risco de morte E você pensava no seu cabelo Mas infelizmente é um tipo de coisa que a gente não pode controlar Eu realmente pensei no cabelo e eu sou sempre muito sincera quando eu falo isso Foi muito dolorido pra mim ter que cortar Eu cortei bem curtinho mesmo na altura das orelhas E eu fiquei chorando por três dias por conta do cabelo Então pra mim esse foi o pior momento Nela, e aí você, lógico né, saiu do emprego, faculdade E hoje você está no segundo período de psicologia Você trancou arquitetura e urbanismo pra se dedicar à psicologia Então digamos que essa doença te fez enxergar um novo mundo na tua vida Sim, sim Eu tive muito tempo pra pensar Não podia sair da cama né Fiquei acamada por um ano Então eu tentei usar esse tempo Paralelo ao tratamento com o psicólogo Foi orientação dele Porque eu chorava todos os dias Intensavelmente né Então ele disse, repensa na sua vida né Tente refletir um pouco Ver se o que você fez até agora foi certo Porque às vezes a gente chega num momento desse Não é pra gente chegar até a morte E sim pra gente refletir Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que tem uma maneira melhor de viver? Então a partir daí eu refleti muito nos meus valores Eu sempre dei muito valor a amigos, né Terceiros, pessoas que você leva pra beber Ou que te levam pra beber, né Que são amigos de noite E a minha família foi meu porto seguro Deus realmente foi especial Me fez sentir especial com a minha família Minha família fez tudo comigo Tudo, tudo, tudo Então a partir daí eu vi que eu tava fazendo uma troca burra Deixei meus amigos em primeiro lugar E poucos, contados no dedo mesmo Quem permaneceu comigo Minha família hoje é tudo pra mim aqui na terra Em primeiro lugar vem Deus Porque ele me deu uma segunda chance Eu costumo dizer que foi uma segunda chance mesmo Uma chance de tentar fazer tudo diferente De dedicar o meu amor por ele De tentar divulgar E isso que eu vejo que ele me deixou eu mesmo com uma missão Divulgar pra as pessoas reavivarem sua fé Porque as pessoas dizem que tem fé em Deus Mas geralmente é da boca pra fora Então você precisa de experiências como essa Pra você ver que realmente Deus tem jeito até pra morte E que ele é fiel Quando você crê Você tem que ter fé Normalmente nós fazemos tantas trocas injustas E quando a gente se depara com uma situação feita essa É que a gente vai pensar e vai refletir na nossa vida O que é que precisa mudar Você tocou aí na sua família E você tem sua mãe Ela está aqui com a gente hoje na gravação E foi a pessoa que mais te acompanhou Que está com você em todos os lugares Como é que está a vida da tua mãe agora? Minha mãe, minha avó sempre costuma dizer Que uma pessoa quando cuida de um doente Em seguida ela fica doente E que ela vai precisar de cuidar E realmente Minha mãe Pra mim é um exemplo de Guerreira Que aguenta tudo Eu sempre digo que a minha mãe é a minha heroína Porque eu conto com ela pra qualquer coisa Agora mais do que nunca Então eu faço tudo por ela Hoje eu tento me dedicar 100% a ela Tento não contrariá-la Claro que filho Às vezes não entende o lado da mãe Hoje pra eu sair é um pouco difícil Porque ela ficou muito mais mãe Muito mais apegada Muito mais preocupada Então eu vejo que a gente precisa Realmente entrar em um acordo Que eu entendo Não entendo 100% porque eu não sou mãe Mas eu entendo o lado dela também Mãe prefere que a doença do filho passe pra ela Passe toda a doença pra mim Meu Deus, não deixe o meu filho sofrer não Mãe sofre mesmo Nada, eu queria agradecer muito a tua presença aqui na Amazônia Mulher E convidar você a voltar outras vezes Eu quero também falar, se for possível, com a sua médica Que te acompanhou lá no Emoan Pra que ela venha falar conosco Esclarecer mais algumas dúvidas sobre essa doença Sobre outras doenças também Que são autoimunes Mas muito obrigada pela tua presença aqui Obrigada por você estar compartilhando aí Toda essa sua história Que muitas vezes algumas pessoas perguntam Ah, não vou falar da minha vida pra ninguém Não quer Mas você está compartilhando De repente abrindo os olhos aí Das mulheres que estão nos assistindo Muito obrigada Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade Que o Amazon site está me dando De divulgar Ultimamente eu tenho recebido muitos contatos Através do Instagram De pessoas de outra cidade Com a mesma doença Que querem compartilhar um pouco do sofrimento Tentar somar Buscar informações Porque realmente os médicos não têm muita informação Em relação à doença Por ser rara Então eu creio que eles não fazem Um grande estudo em relação à doença Então Quanto mais gente quiser Entrar em contato comigo Eu vou estar 100% disposta O seu Facebook Qual é, né? O meu Facebook é Daila Soares Com Y2L E o Instagram E o Instagram também Daila Soares Aparecendo aqui na sua tela Muito obrigada, minha amiga Obrigada a você Sempre Olha, eu quero te agradecer também A companhia, viu? É bacana O Amazonas Mulheres, gente Ele está aqui Para esse fim Para divulgar as mulheres Que fazem diferença aqui no nosso estado No nosso município Na nossa comunidade, viu? E também falar da história de vida delas Hoje o assunto foi Creio eu Penso eu De suma importância Eu vi para vocês aí de casa Que gostam de se manter informadas O assunto de hoje foi relevante E muito, viu? Eu quero agradecer também Ao restaurante Boteco Com em especial Ao seu Ozeias Aqui que nos atende super bem Sempre que vamos gravar Aqui no Boteco, viu? Um beijão para vocês Eu vou ficar aqui Um pouco mais Papeando com a minha amiga De ensino fundamental E ensino médio Estudamos juntas aqui Vamos papear agora Tchau, gente Um beijo Um beijo Amém.